Hoje nós vamos falar sobre o programa O Líder em Mim, um programa que está sendo desenvolvido aqui no colégio Clarice Lispector com os alunos. A gente vai conversar com a G.L. Oliveira, que faz parte desse programa e que vai explicar um pouco mais para você que está em casa. Fala um pouquinho da importância desse projeto, desse programa na vida dos alunos. Oi, oi. Então, o programa O Líder em Mim, ele tem como objetivo trabalhar as habilidades socioemocionais das crianças, dos adolescentes e também trabalhar essas habilidades em várias instâncias dos quais eles participam, fora do ambiente educacional e também dentro da escola. Ele é composto por sete hábitos. Nesses sete hábitos, a gente trabalha diversas habilidades, do qual a criança desenvolve habilidades que constroem o seu desenvolvimento socioemocional. Esse programa, na verdade, também é para já motivar a criança a liderar, já ensinar para ela como ela deve fazer isso. Isso, porque ela começa a criar estratégias de resolução de problemas, ela começa a trabalhar suas habilidades emocionais, como trabalhar e reconhecer e valorizar o outro, a questão do respeito, da empatia. Então, são habilidades previstas pela nossa BNCC e que é recomendada por meio do programa O Líder em Mim. A partir de que idade que a criança pode começar a trabalhar, enfim, a usar esse programa para a vida dela? Aqui no colégio a gente trabalha desde os pequenos, né? Esse é o primeiro ano de implementação desse programa, mas a gente já tem resultados aí com os nossos pequenos até o segundo ano do ensino médio. O colégio, hoje o Clarice Especto, aqui no município, ele destaca por isso, porque ele investe no aluno, ele dá condições tanto para vocês, que são educadores, quanto para os alunos. Isso, então, no desenvolvimento desse trabalho, né? Aqui no colégio, a gente já teve vários resultados, como eu disse, né? Esse é o nosso diferencial e isso reflete no comportamento das crianças. Então, aqui eles já tiveram a oportunidade de trabalhar situações sociais, né? Dar sua contribuição social e, além disso, trabalhar também o reconhecimento do hábito e da liderança em si e no outro.